Olá, eu sou a Dayane Savi, Mizeco Internacional Brasil 2018. Eu sou uma psicóloga de 23 anos do estado do Rio Grande do Sul. Desde que eu comecei a competir em projetos de beijos, eu sabia que eu estava no lugar certo, combinando de projetos de beijos e ambientais. Hoje, eu me dedico a eco-educar brasileiros, sobre a importância e necessidade de reciclar. Uma atitude simples que pode fazer uma grande diferença. Para representar o meu país é um honra, e visitar o Egipto é um privilégio. Eu vou levar ao Egipto o carisma e a determinação da mulher brasileira, honrando o título que eu tenho. Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Mais de 20% do número total de espécies são encontradas em nosso território natural. Nós temos um ecossistema diversificado, que mostram uma maravilhosa renda e vida incrível. O Egipto do Amazon é a casa da maior diversão, floresta e biodiversidade biológica nas ruas. Em todos os lados do nosso país, você pode ser surpresas pela natureza. No março, eu vou visitar um país cheio de mistérios e histórias, que eu sempre queria visitar. Egipto, um dos maiores lugares ecológicos do mundo. Sua cultura é a unidade, e o Cairo é a porta. Uma das maiores cidades do mundo. Egipto é a destino ideal para qualquer pessoa que quer explorar a natureza e a história natural. Finalmente, eu quero celebrar a cordial e amizadeira entre o Brasil e o Egipto, que dura quase um século. O Brasil e o Egipto são poderes nas regiões e podem ser exemplos também quando vem para a preservação ambiental. Até mais, Egipto!